Hoje não é sexta-feira, também não é feria Sei que eu tô te ligando, só tá dando uma culpa O que está acontecendo aí do outro lado Eu aqui me acabando, todo dia só lua Começo na sexta-feira, sem ter horas pra parar Cê já sabe dormir, eu gosto de farrear Mas do jeito que está, não dá pra continuar É você de lá, e eu de cá No começo do namoro, tudo era diferente Toda vez que eu te ligar, atende rapidamente Mas o tempo já passou, e você tá diferente Serpente, toda vez que eu te ligo Cê parece uma serpente Serpente, serpente No começo do namoro, tudo era diferente Serpente, serpente Toda vez que eu te ligo Cê parece uma serpente Hoje não é sexta-feira, também não é feria Sei que eu tô te ligando, só tá dando uma culpa O que está acontecendo aí do outro lado Eu aqui me acabando, todo dia só lua Começo na sexta-feira, sem ter horas pra parar Cê já sabe dormir, eu gosto de farrear Mas do jeito que está, não dá pra continuar É você de lá, e eu de cá No começo do namoro, tudo era diferente Toda vez que eu te ligar, atende rapidamente Mas o tempo já passou, e você tá diferente Mas o tempo já passou, e você tá diferente Toda vez que eu te ligo, cê parece uma serpente Serpente, serpente No começo do namoro, tudo era diferente Serpente, serpente Serpente, serpente Toda vez que eu te ligo, cê parece uma serpente Serpente, serpente No começo do namoro, tudo era diferente Serpente, serpente